Hoje vamos passar uma noite inteira dentro das barracas que estão aqui atrás, como vocês podem ver. Como foi o aniversário da Micaele, a gente arrugou as barracas pra ficar aqui. Um dia a gente vai aproveitar, não é mesmo? Sim! E vamos passar uma noite inteira. Vocês vão aguentar? Sim! Praticamente uma festa do pijama, né? E eu já quero essa barraca aqui. Então tá, né? E você, qual barraca que você vai escolher? Eu é que não vou ficar com uma barraca rosa e muito menos com uma na cor violeta. Eu vou ficar nessa aqui, que é a cor... Minha cor preferida. Exatamente! Mas a gente precisa não ficar com essa aqui da Hello Kitty, porque tá combinando com a sua roupa. É, fica! Tá, eu vou ficar com a rosa porque eu gosto muito da Hello Kitty e é muito fofinho. Olha só, a Micaele já tá desorganizando a dela lá. E antes de começar a nossa noite do pijama, precisamos primeiro mostrar as nossas barracas. Então, eu vou mostrar a minha primeiro, depois a Micaele mostra a dela, e depois você mostra a sua, Luaninha. Tour pela barraca do Diogo. A barraca aqui. Vou apresentar aqui minha barraca. Começando pela cor maravilhosa. Pela cor que é muito bonita, sabe? Assim, é uma barraca que eu não tô cabendo tanto, né? Que eu tô meio pra fora e tal. Começando por aqui. A minha barraca, ela contém dois colchonetes que são bem, ó, bem grossos. Então, é bem confortável. Temos essas duas cobertinhas com lacinho. Olha aqui, ó, o lacinho. Tá bem enroladinha. Tem uma almofadinha aqui de um coelhinho dando tchau pra vocês. Um skate, ó. É, elegante. Ele e olhos azuis, né? Tudo combinando. Então, aqui é a entrada da minha cabaninha. Da minha cabana, onde eu vou passar a noite inteira. Olha aqui. Ah, que legal. Uma cortina, Mikael. E você descobriu uma cortina. E tem como dormir com a cortina fechada. Vamos fazer o tour agora aqui por dentro, galera. Aqui tem uma almofada. Um travesseiro, certo? Outro travesseiro, certo? E aqui, uma outra almofada. Deixa eu mostrar como é que é aqui por dentro. Olha só, gente, como é que é aqui por dentro. Tá bem quentinho aqui dentro. Mostra a vista que eles iam ver. Ó, essa aqui seria a minha vista, ó. Duas pessoas enchendo o saco na porta, sabe? Como sempre. Os vizinhos. Os vizinhos enchendo o saco, fuxiqueiro, cuidando da minha vida. Ô, vizinho, você tem arroz? Não, não tem conversa. Sabe por quê? Não. Porque eu já comi tudo. Não, tá vendo ovo e arroz aqui? Tem comida? Você tá vendo ovo e arroz? Você tá vendo comida aqui? Você tá vendo comida aqui? Você não tá vendo comida aqui. Então, eu não tenho comida aqui. Então, fica aí. Então, se manda na minha barraca. A tua barrica lá do... A tua barraca lá do outro lado, então você se suma daqui. A vizinha veio aqui pra fazer barraca. Barraqueira. Só porque você tá de vaquinha, você acha que você pode vir aqui querer comer da minha alimentação? Não. Sai fora. Vai lá pra tua barraca. Se é almofada, eu vou pegar... Essa vizinha aqui é folgada, hein? Ela é folgada. Ela é muito folgada. Quer dar opinião? Quer pedir as coisas? Quer roubar as coisas? Eu vou pegar a barraca inteira. Eu vou lá roubar a tua barraca também, então. Você fica nessa daí? Não. Você vai ver só o que você vai arrumar pra tua cabeça, tá, dona vaquinha? Vamos mostrar a minha barraca, porque essa barraca aí tá muito feia, muito simples, né? Então eu vou mostrar a minha. Ó, aqui também contém dois caixonetes com dois... Cobertores. Dois cobertores. Cobertores com fitinha aqui, ó, pra segurar, muito bonitinho. E eu tenho duas almofadas. Eu tenho esse daqui, ó, que é da Hello Kitty inteira. E esse daqui que é igual aquele da ali, só que mais bonito ainda, né? Aqui dentro eu tenho essa almofada e um travesseiro. Daí é a mesma coisa no outro lado. Depois tem como fechar aqui, né? E é isso, né? Eu só vou... Dê uma nota pra minha barraca. A minha barraca deu nota... Dez! É a melhor barraca de todas. Agora eu vou mostrar o meu barraco, que é rosa. Olha que maravilhoso, gente. Não é maravilhoso? É da Hello Kitty. Maravilhoso, ó. Lindo, perfeito. Aqui também tem dois colchonetes, dois cobertores com essas fitinhas maravilhosas. Aqui também tem decoração. Eu acho tão fofo. E os travesseiros e almofadas combinam com a casinha, ó. Que fofinho. E eu, olha aqui como estou. Já não sou muito pequenininha, né? Não sou muito criança, mas aqui é muito confortável. Esses colchonetes são bem grandes, ó. Eles são bem confortáveis. E essas cobertinhas aqui são muito quentinhas. Ah, essa almofada é muito linda. Só quem gosta da Hello Kitty comenta aí que eu acho muito linda. Sempre amei desde criança também. Tá combinando com o Diogo, né? É muito confortável. Eu vou ter essa barraca inteira só pra mim. Só não pode chover aqui, né, gente? Porque ali tem um buraquinho ali em cima, ó. Se chovesse aqui... Mas como que vai chover sendo que você não tá lá fora? Ah, vizinha. Ah, dá licença. Eu tenho mais o que fazer. Tá, você quer ficar fazendo barraco com os outros. Eu não gosto de barraco, eu não gosto de encrenca. Eu tô aqui na minha barraquinha bem tranquila. Eu tô mais ainda, tá? Não gosto de fazer barraco não, tá? Não, mas gente... Nem gosto de fazer barraco, né? Nem gosto de fazer barraco. 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 Ei, que isso, hein? Cada doido que aparece, dá licença, ó. Vai lá pra tua casa, vai achar teu rumo, vai. Ô, enquanto vocês estão aí fazendo barraco, eu já pedi aqui uma pizza pra alimentar todo mundo, encher as barriguinhas e pra vocês pararem de encher o saco e parar de ficar brigando aí, que briga não leva ninguém a nada. Eu quero estar brigando sozinha porque eu quero comer a pizza. Vamos comer a pizza então que eu já pedi, já chegou, tá bem quentinha, bem saborosa, bem gostosa. Mas é aqui, é nas nossas cabaninhas. Vocês querem ir pra lá? Vamos comer, turma. A hora de alimentar. Comei. Vamos abrir nossa pizza. Temos pizza de... E pra nossa noite do pijama, nas nossas cabanas, eu pedi pizza de carne seca com cachupeli e queijo com brócolis. Pra gente que é fitness. Pode pegar teu pedaço aí, pode pegar, pode pegar, pode pegar. Já tá cortado já, eu acho. Coloca lá no prato. Aí. Vamos pegar de brócolis pra ver. O brócolis é bom. Hora do amasso. Experimenta, experimenta. Nhao. Nhao. É boa? Boa, é boa. Então a gente vai comer aqui, a gente já volta num passe de mágica e isso aqui já vai desaparecer. 3, 2, 1 e... Ô. Uxi. Se transformou numa pizza, é? Não, quer dizer, a pizza se transformou em você? É isso? O que ele tá fazendo aí também? Eu não entendi nada dessa transição. Que transição maluca foi essa? O que seria de uma festa do pijama sem uma mãe? Eu trouxe cobertas. Seria. Seria uma festa do pijama sem uma mãe. Piada velha. Isso não foi engraçado. No caso, não teria festa do pijama sem uma mãe, porque é a mãe que ia organizar o mundo. Exatamente. Então você não vem falar. Você tá aí enchendo o saco e não sabe o que vai falar? Depois fala aqui, essa menina é brateira, né? Se você tá querendo vir falar que é desnecessário, sempre que eu tô trazendo coberta pra vocês. Então eu vou pegar tudo pra mim. Ah, cobertinha. Não, não. Traga cobertinha. Mas você é a barraqueira. E ainda por cima é calva. Calva. Vai ficar sem coberta. Se fizer calva, você vai ficar sem coberta. Vou fazer calva, você vai ficar sem coberta. Vai ficar sem coberta? Eu não faria. De fazer calva. Ah, você tem essa aqui, Micael. Sim. Você tem essa. Pode fazer, pode fazer. Faz. Faz. Calva. Obrigada. Deu coberta ainda, viu? O que que eu vou fazer agora? Eu vou arrumar minha cabana, né? Porque, quer dizer, barraca. Barraca, barra, cabana. Falei errado. Cabana, barra, barra. Porque a gente vai assistir um filme, certo? Celto. E tá muito frio. Sim. Então eu vou forrar aqui. Cochonete. Cochonete com essas cobertinhas também quentinhas, né? Cobertinhas. Dei uma cobertinha ou cobertão? Vai pra tua barraca, meu. A calvície suprema. Vai fora, Micael. Ai, tu não gostou. Ai, tu não gostou. Ai, tu não gostou. Ai, tu não gostou. Lua, ela ia te finhar a unha ali, ó. A unha afiada, ó. Ó, tá dando briga. Cê acalme, cê acalme. Eu achei que vocês iam comer e ficar sossegado. Amicael, ele tá fazendo barraca aqui. Ô, barraqueira. Ô, barraqueira. Não é que eu dou nada a vocês comer. Eu não compro, mas é nada de comida pra vocês. Porque eu achei que vocês iam se desestressar aí. Vocês estão estressados aí, né, ô, calvície? Gente, se liga no que que a Luana teve a ideia de produzir aqui pra gente, né? A gente não tava cabendo direito na cabaninha. Só a Micael que cabe certinho com os pezinhos pra dentro. Mas você tá com espação lá pra dentro. Olha o espação que tá lá pra dentro, lá. Você pode subir mais. Olha lá, pode subir mais. Tá com o pé pra fora? É, mas é bem pouquinho. Isso daí não dá nada. É só o pé. O nosso nem a perna não tava dando. A Lu conseguiu elaborar aqui colchonetes pra gente ficar com o nosso pé. Não é mesmo, Lu? Sim. E o Mickeyzinho, vamos ver com quem que ele vai decidir dormir hoje. Você vai ser com a Micael e comigo ou com a Luana, né, meu filho? É isso, ó. E agora eu vou colocar um filme aqui pra gente assistir nessa televisão. E quem dormir primeiro vai perder. Então a gente vai fazer um desafio. Vamos ver quem que vai dormir primeiro. Vocês acham que vai ser a Mica? A Luana Japa, que já tá com cara de sono? Ou a Lpbinha? Já comenta aí, galera. Eu acho que vai ser o Mickey. Não, o Mickey também já parece que tá com bastante sono. Eu tenho certeza que eu vou ganhar, porque eu sempre ganho nesses desafios de quem é o último a dormir. Olha a cara da Luana Japa. Então é isso, vamos colocar o filme aqui e a gente vai assistir um pouquinho. Vamos ver quem que vai dormir primeiro delas. Eu deixei bem alto a almofada aqui, porque a gente acabou de comer, né? Não pode ficar deitado. Olha só quantas... Nossa, você fez uma plâmia de almofadas aí, Lu. Nossa, vai ficar bem alto, hein? Deita lá pra nós ver. Ó, só a cabecinha. Ah, ficou muito bom pra assistir. Ficou bom pra assistir? E você vai elaborar o quê? Não, o teu tá muito bem elaborado também, ó. Joga direto pra lá. Agora eu preciso arrumar a minha cabana, que tá uma bagunça isso aqui. Porque aí o Mickey decidiu dormir. Mas se a Lu chamar, ele vai. Quer ver? Chama a Lu pra nós ver. Mas tira a mão dele. Mas ele veio aqui primeiro do Instituto. Vem aqui. Mickey. Gente, o Mickey ama a Luana. Ele ama ficar deitado com ela, ficar perto dela, segue ela o dia inteiro. Isso que é amor de um cão por um homem. Peraí, não sou homem, não. Por uma mulher. Por um humano. Mí, Lu. Ué, eu acho que elas dormiram. Mickey. Só você que tá acordado, Mickey? Você tá aí sondando, Mickey? Será que elas dormiram, gente? Vamos conferir aqui a Micaele. Eu acho que ela dormiu mesmo. Olha lá. Ela dormiu assistindo filme. Bom, a gente já sabe que a Micaele já não ganhou. Ela dormiu, gente. Ela capotou aqui, ó. A Micaele tá num sono profundo ali já. Já acabou o filme. Já começou outro filme. Já se passaram duas horas já que elas dormiram. Então eu tenho certeza que eu ganhei. Vamos ver se a Luana dormiu. Ih, a Luana dormiu, Mickey. Ela dormiu também. Capotou. Acabou em você também, cara? Pelo menos você tá ganhando um carinho. Então, se elas dormiram, quem ganhou? Fui eu! Então, já que eu ganhei o desafio de quem ia dormir por último nas nossas cabanas. Eu tenho os parabéns. Então, deixa parabéns aqui pra mim nos comentários, galera. E esse foi o vídeo. Se inscreva no canal e deixa seu like. Manda pra todos os amigos, inimigos e colegas e papagaio e passarinho. Manda pra todo mundo. Tamo junto. Forte abraço. Tchau!